Olá pessoal, nós voltamos aqui agora para mais um vídeo e nesse de hoje aqui eu vou estar ensinando aqui uns truques para vocês para estar afiando a turquisa, lembrando o seguinte, quando nós gravamos esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, aí um amigo nosso aqui que está sempre aqui nos acompanhando aí perguntou assim, e a turquisa? Claro que uma turquisa também tem jeito, tem jeito, né? Essa aqui é uma turquisa de pedreiro, né? Vocês podem ver, quer dizer que é turquisa de pedreiro, que não seja uma ferramenta boa, é porque o armador normalmente tem um cuidado especial, já que a turquisa dele é usada exclusivamente para amarrar ferragem, já o pedreiro usa ali para torcer um arame na caixa, apertar, fazer diversos trabalhos com a turquisa, ok? Às vezes parte, e aí ele não vai usar uma turquisa de uma marca boa, né? Por exemplo, uma turquisa de um armador, por exemplo, hoje custa em torno de quase uns 200 reais, é uma turquisa dessa que o pedreiro vai estar usando, onde ele não vai estar tendo tudo aquilo cuidado que um armador tem, né? Aí ele vai comprar uma turquisa dessa que custa em média uns 30 reais, 40 reais, 50 por aí, ok? Vocês podem ver, né? Que essa turquisa de cá, ela já está um pouco, ela está perfeitinha, podem ver aqui, ó, perfeitinha, né? O formato dela, já essa aqui, devido ao uso, ela já está bastante fechada, ela não quer dizer que uma turquisa de armador também não vai estar fechada assim, né? Vai fechando de acordo com o tempo que vai amolando, ok? E aí eu vou estar deixando uma dica para vocês aqui, para você estar abrindo essa turquisa, e também, vocês podem ver que ela está um pouquinho folgada, a gente vai dar uma batida para estar fechando ela antes de fazer a amolagem dela, né? Ou afiando, como vocês preferirem falar aí, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, para você estar arregalando um pouco mais aqui essa turquisa, você vai estar usando aqui um tubo como esse, né? Isso aqui é uma chave de dobrar ferro, e aí tem esse tubo aqui, né? A parte do do, vocês podem ver aqui, ó. E aqui eu estou usando um outro aqui, ó, também, né? Esse é um pouco mais fino, mas é o que nós vamos usar para estar arregalando mais essa turquisa. essa turquisa. Primeiro, você vai colocar aqui uma, enfiar uma aqui, ó, nessa parte, né? E essa parte de cá vai ficar para cima, ok? E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar até o final ali. Aqui nós vamos pisar, aqui nós vamos pisar nessa parte para ficar bem presa. Se você tiver um túnel aí, você pode fazer, se não, é feito nesse processo aqui, ó. É só fazer uma pequena força aqui que ela vai estar arregalando, olha. Já abriu um pouquinho, quer ver? Bora conferir aqui, né? Você pode ver que ela já abriu um pouco aqui, ó. Agora eu vou, do outro lado de cá, vou fazer a mesma coisa, ó. Abri um pouco aqui também. A gente vai fazer isso aqui e vocês observam que não vai danificar a sua ferramenta. Olha, aqui, ó. Fiz mais uma força. Aqui você observa que essa turquisa já está totalmente aberta, né? Eu vou deixar uma imagem aqui na tela para você comparar uma com a outra. Como que ela já abriu bastante aqui, ó, ok? E nesse caso aqui, você agora tem uma pega boa, olha, para você estar amarrando uma ferragem, né? Ou uma forma que você estiver fazendo aí. Agora vamos bater esse pino aqui para estar fechando um pouco. Ela está tirando esse movimento aqui, ó. Como eu falei para vocês, para a gente tirar um pouco aqui desse movimento dessa turquisa, vocês podem ver que ela está bastante folgada. Eu peguei esse sebo aqui e a gente vem com uma marretinha aqui e bate nesse pininho aqui, ó. A gente vai bater nesse pininho aqui na intenção de estar apertando ele um pouco mais. Só assim que sua turquisa vai ficar mais fechadinha aqui, ó. Vamos lá. Como vocês viram aí, eu bati de um lado, virei e bati o outro lado também, né? Igual. É agora que vocês podem ver que ela está um pouco bem certinha aqui, ó. Olha aí o corte dela aí, ó. Olha como é que fica certinho aqui, ó. Podem observar. Está de um lado e do outro aqui. E não tem mais aquele jogo que estava tendo aqui, aquele balanço que estava tendo, ok? Aí, ó. E a performance aqui, a maneira de pegar aqui, filé da Bahia. Mas o corte aqui agora não junta, podem ver. E aqui agora nós vamos fazer a amolagem dela, ok? Vamos lá. E depois, pessoal, de ter aberto essas pernas aqui da turquesa, vocês podem ver que ela dá uma performance muito boa para trabalhar. E também, como vocês acompanharam aí, né? Fazendo aqui o fechamento, ou seja, apertando um pouco mais esse pino aqui, de forma que ela não fica mais tendo aquele jogo, aquele balanço. Olha, para vocês verem o dente, o encaixe dela está certinho aqui, montando certinho aí. Agora vamos afiar, né? Para estar amolando essa turquesa. Turquesa, a gente pode estar... É turquesa ou turquesa, como você acha melhor falar aí, né? É o seguinte. Você pode estar usando aqui uma lixadeira dessa aqui, ou então uma maquita, né? Eu gosto muito de usar a maquita porque ela é multiuso. Sempre eu falo dessa ferramenta. E o disco aqui é o mesmo, né? É um discozinho que corta ferro, onde você vai estar usando aqui, né? Esse disco é um discozinho baratinho. Custa em média uns R$3,00 aqui na minha cidade. E vamos ligar, né? Usando também os seus EPI, né? Para proteção dos seus olhos e dos seus ouvidos. E antes de dar continuidade ao nosso trabalho aqui de afiar, vale a pena lembrar o seguinte. Mesmo por ser uma torquesa de pedreiro, você vai ter um cuidado com ela também. Para poder não estar metendo a lixadeira aqui, né? Botando de forma que ela coma muito, né? Senão ela vai gastar muito e aí só não vai amolar e vai acabar estragando a sua torquesa também, ok? Vale a pena frisar isso aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Vou dar uma passada aqui nessa frente toda. Vocês podem ver que ela está cheia de dente, olha. E vou estar acertando um pouquinho aqui, olha. Vamos lá. Como vocês podem ver, já deu uma acertada aqui nessa frente aqui, olha. Para ela ficar toda igual, agora vamos amolar ela aqui nessa parte de dentro aqui, olha. Aqui depois a gente vai colocar um pouquinho de óleo para ela maciar também, né? Bora ver aqui. Vamos lá. Como vocês viram, eu amolei de um lado e do outro, né? Agora vou dar uma conferida. Podem observar que do lado de cá ela está pegando mais. Agora vou tirar só desse lado aqui, olha. Podem ver que a torquesa agora está justinha aqui, olha. Agora vamos fazer o teste, né? Olha a diferença. Observe que a torquesa agora está cortando filé, olha. E como ela está um pouco dura, depois que nós batemos, agora vamos colocar aqui um pouquinho de óleo, olha. Para poder maciar, né? Do lado de um lado e do outro aqui sua torquesa está novinha, olha. E é só abrir um pouquinho para ela maciar, olha. Pronto, olha. Filé da Bahia sua torquesa, olha. Pode cortar aqui à vontade. Não tem mais aquele movimento de folga, como vocês podem ver, olha. É bem pouquinho, isso é natural da torquesa. E também os braços aqui, a perna dela, na maneira que você falar aí, está bem aberto. De forma que você tem uma torquesa novinha em folha novamente. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, deixando aqui essa dica para vocês, né? Para estar afiando aqui a sua torquesa. Como eu falei, essa aqui é uma torquesa de pedreira, mas uma torquesa de armador, você também pode estar fazendo esse mesmo processo aqui que eu fiz, se você tiver um pouco de cuidado. Se não tiver, tem que ter um cuidado especial, onde você vai estar usando uma lima, uma lima chata, para estar fazendo todo esse trabalho, para não estragar, né? Ou seja, não comer muito. Como vocês viram, ela não comeu muito. Se você tiver um cuidado com essa ferramenta aqui, para nada de estar fazendo isso aqui, se você tiver um cuidado especial, ela não vai estragar e vai ficar mal também a torquesa de armador. E esse foi o nosso vídeo de hoje. E quero te pedir o seguinte, se você que entrou aqui, assistiu esse vídeo, gostou dessa dica, e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, vá nesse botãozinho vermelho aí abaixo do vídeo, clique em inscrever-se, e se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vídeos novos toda vez que nós postarmos aqui. Só para lembrar, o nosso canal aqui é recheado de dicas, informações, tudo relacionado à construção civil, né? Para você fazer o seu serviço de construção, reforma ou alguns trabalhos domésticos, ok? Eu espero que você que assistiu aí tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí. E se você não gostou, como eu sempre digo, deixa o seu joinha assim mesmo, que ajuda a fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos.